E aí, povo bom? Renan Vittal na área falando. Eu não sei se vocês repararam, mas eu gosto do Batman. Eu comprei um computador novo. Esse cara aqui. Infelizmente, não sou patrocinado. Ele mal fez uma propaganda de Aladeu. E aí, pra editar melhor os vídeos, eu comprei um computador bom. Tipo, sabe? Rubbers. Bom. Caro, né? Aí já é privada, parinha pra pagar isso aí. Então, aí, eu comprei um negócio bom. E aí, o que eu fiz? Eu falei, é... Eu tenho um controle que tem USB aqui. E se de repente eu baixar jogos eletrônicos de entretenimento para mim? Quem me conhece já sabe que isso é um problema. O cachorro não para de latir esse filho da... Ele não pode me ouvir. Eu gravei um vídeo aqui de... Mano, eu fiquei uma hora gravando vídeo aqui. O cara me viu. Agora você quer latir, né? Ele fica em cima da casinha aqui. Ela desgra... Eu baixei todos os jogos da série Batman Arkham. E eu comecei a jogar, velho. Principalmente o último jogo, Batman Arkham Knight. É foda, porque tem uma história muito foda. Tem um plot twist de filme dentro do negócio, é um jogo. Ah, você não sabe o que é plot twist? Plot twist é assim, ó. É quando você pensa que as coisas estão indo pra um lado, aí ela dá uma revirada e vai pra outro. Você tem uma surpresa grande que muda toda a história do jogo. Tipo o clube da luta, ser sentido. E é muito foda a história do negócio. É muito, muito foda. Tem parte de filme, tem parte de quadrinho. E o Batman é violento, velho. Caralho. Ele interroga os caras. Tem uma hora que ele interroga o cara com o pneu do Batmóvel na cabeça do cara, assim. Ele controla por controle remoto, né? Ele tem um controle remoto. O Batman é foda, né? O Batman é uma tecnologia da porra. Ele faz aqui, sai o negocinho aqui, ele começa a controlar. Aí ele dá uma acelerada e o pneu fica... Aí o cara... Aí o cara vai falar tudo que o Batman quer saber. Eu não parava de jogar mais. Aí eu tava jogando assim, ó. Vamos, Batman, pega, pinguim. Só que aí me dava sede. Eu li que o ser humano consegue ficar até dois dias sem pegar água, então tá tranquilo. Vou só fazer mais essa missão aqui, aí... A missão dura três horas. Aí dá sono, né? Eu vi que o recorde de ficar acordado do ser humano é setenta e duas horas rendendo bem. Então... Aí dá uma vontade de comer. Porra, já amusei, jantei ontem. Acho que eu preciso, né? Dá uma parada aí. Acho que eu tô... Vai, cara. Acho que eu tô um pouquinho gordura mesmo. Perdeu um pouquinho de gordura aí. Aí acabava a comida e eu precisava ir no mercado. Porra, tô gastando muito com o mercado esse mês, cara. Vou dar uma economizada. Vai, porra. Vai, Paty! Aí dá vontade de cagar. Se eu dar uma apertada aqui no center, eu meto mais uma duas agora. Aí dá vontade de mijar. Aí, porra. Aí. Pera aí. Aê, mano. Passamos de fase. Resumindo toda a conversa. Eu comecei a entender melhor o pessoal que tá na cracolândia lá. O bagulho é viciante, velho. É viciante. O jogo é tipo assim, ó. É tipo o GTA, que na verdade é até o mesmo fabricante. Mas em vez de você ser bandido, você é o Batman. E, mano, ele é muito louco. E ainda é melhor que você não precisa roubar os carros. Você aperta o botãozinho, o Batman vai até você. É top. O negócio é muito bom. Aí eu gosto do Batman. Mas legal mesmo a história. Que aí eu zerei uma vez. E aí eu fui zerar de novo pra pensar mais atenção na história. E numa dessas também, eu estudava bastante inglês. Puta, desculpa, esfarrapada, né? Não, aí eu ficava vendo o inglês do que tava acontecendo lá. Pegava o Stark britânico do Alfred. Pegava o americano do Bruce Wayne. Teu coringa também, que é engraçado. Porque ele morre, mas o espírito dele fica tentando o Bruce Wayne. É da hora. O Batman foi meu crack aí. Eu fumava diariamente várias horas por dia. Sim, eu sumi, eu sumi, eu sei. Minha cabeça não tava muito legal, sabe? Mas eu não deixei de pensar no meu canal, não. Eu fui ver câmera, eu fui dar uma olhada, dei uma pesquisada. Não tá dando. É cara demais. Por enquanto não tá dando. Mas se você olhar esse vídeo e você já bateu o like aqui, isso vai me ajudar no YouTube. E aí vai gerar dinheiro, eu consigo comprar a câmera melhor e vai fácil. Tá minha vida muito pra até postar os vídeos. Então você já sabe o que tem que fazer, né? Já dá um likezinho aí, ó. Mas também fiz várias coisas, fiz várias notificações de vídeo. Tive várias ideias de coisas que eu tô fazendo, que eu tô querendo fazer. Eu já tô editando o vídeo e vai sair vídeo pra caramba legal agora, velho. Vai sair uma série de Dublin agora que vocês vão ver. Vai ficar bem legal, bem bacana mesmo. Principalmente pra quem tem dúvidas sobre Dublin. Pra quem já mora aqui, vai se identificar com um monte de coisa que eu vou falar no vídeo. Vai ser bem legal, cara. Já me segue aí, é Renander9svital. Você vai me achar lá, vai ter o link aqui na descrição. Já entra lá também, já curte. Tá sorte bacana lá. Tem de Dublin, nós outros viagens que eu fui pra outros cantos que eu fui e aí que eu sempre vou. Eu não vou não. Na verdade tá meio ruim de viajar aqui. Mas é que eu já fiz umas andanças na vida. E tem também de paraquedismo. Eu vou colocar umas fotos de paraquedismo lá também. Uma sorte bem legal. Então você... Olha lá. Vai ser legal. O que que eu falei? Não sei. É isso aí. O vídeo de hoje é um pouquinho mais curtinho. Mas é só as meia dúvida passada. Espero que vocês tenham da risada. E não esquece de curtir esse vídeo aí, por favor. Beleza? E é isso aí. Beleza, galera? Valeu! Uh!